O Regional de Vendas Nordeste apresenta o CAFU. A velocidade, precisão e qualidade da informação são vantagens competitivas para o sucesso das nossas operações e construção de um bom relacionamento com os nossos clientes. O pedido de vendas é, sem dúvida, um dos documentos que mais representa essas características e nos oferece inúmeras oportunidades para aumentar nossa competitividade. Quanto mais automatizado o processamento de pedidos, menores serão as chances de problemas na circulação de informações toda a cadeia até a entrega do pedido ao cliente. O processamento de pedidos em PDF está sendo otimizado por nosso time de executivos através do uso do CAFU. O CAFU é um tradutor de pedidos em PDF desenvolvido em VDA Excel que visa atender uma demanda cada vez maior por velocidade, precisão e excelência da rotina operacional dos nossos executivos. O CAFU é capaz de realizar a leitura automática dos pedidos em PDF organizando as informações de forma rápida, padronizada, simples e funcional. Entre as principais funções do CAFU estão a capacidade para identificar produtos em descontinuação, descontinuados, em restrição ou cotados e a geração do pedido para importação direta pelo M-Series ou outros sistemas. Com esta iniciativa, estamos conseguindo trazer impactos positivos para a Unilever e os clientes através do Incentivo ao uso do relacionamento eletrônico no B2B Automação, rapidez e precisão na análise quantitativa e qualitativa do pedido Aumento da produtividade do vendedor Melhoria da ergonomia Com a redução da fadiga visual e tempo de uso no computador Eliminação dos pedidos em papel Aceleração do faturamento Eliminação dos erros de digitação Eliminação do retrabalho nas áreas de GS Gestão de transportes Alocação Otimização E gestão de pedidos Created using Paltoon